Amigo de casa, amigo internauta, você que é apaixonado, como nós, por reunir os amigos, familiares, sempre buscando, né, em volta de uma churrasqueira, em volta de uma mesa, né, Edu? Celebrando a vida, hoje tem uma receita maravilhosa! É o meio da asa com tempero especial! TV Churrasco, gente, é o maior conteúdo na web, tanto no site tvchurrasco.com, quanto no nosso canal no YouTube. São mais de 1.200 filmes, né, com tudo, gente! Faça o seguinte, agora, gente, inscreva-se em nosso canal, se você não for inscrito, tá? Compartilhe com os seus amigos e vão assistir essa receita deliciosa! Vamos nessa, Valtão! E a receita, vamos lá! Então, aqui nós estamos trabalhando com o meio da asa, né, e normalmente num churrasco, o que você pensa? Vamos fazer uma boa salada, nem nada, vamos colocar palmito, azeitona... E aí, uma vez, você pensou alguma coisa, o que sobrou do potinho, da azeitona? A conserva! A conserva! A conserva da azeitona, então, a conserva da azeitona já é um condimento pronto! Olha, gente, dá uma olhadinha só! A única diferença que nós temos que ter, que a gente tem que estar lembrando vocês, porque a ideia é maravilhosa, tá? O sabor é maravilhoso, tá? É que você vai ter que fazer o equilíbrio, né, Edu? Sim! Muito grande, entre a conserva que já está na salboura, vamos chamar assim, né? Com o que você vai colocar de sal, né? É isso aí! Vamos lá? Bom, amigo de casa, agora a praticidade, né? Vamos lá! Aqui, olha... vamos pegar! Uma receita muito bacana, inclusive o programa TV Churrasco, você pode até pesquisar, tem inúmeras possibilidades de conservas que nós fizemos, né? Então, a conserva, ela dá um sabor diferenciado. Vamos lá, Edu! Fechou! Essa que vai ser a preocupação! Nós vamos colocar bem pouco, que eventualmente, se precisar, é mais fácil adicionar depois. Fazer a correção, né? Isso! E aí, agora o cheiro verde. E aí, o que que nós vamos aqui, mexer bem, para que ele pegue o sabor? Amigo de casa, pegue o seu celular, o número está na tela do nosso zap, faça uma selfie. Você assistindo o programa TV Churrasco, mande para a gente compartilhar com os milhares de amigos, né? Que nos assistem diariamente, né Edu? Com certeza, Walter! Vou ficar marinando por aí, por uns 15 minutos. E nós já voltamos! 15 minutos, Du, agora... Espeto neles! Que o ideal, é que como a gente está trabalhando com o espeto duplo, nós colocamos todos no mesmo sentido. Você está encaixando entre os ossos, né? Agora vamos, churrasqueira! Vamos lá! Fogo brando! É, aí nós estamos trabalhando em torno de 40 centímetros e de acordo com o fogo, você vai manter a altura. Tem que estar por perto da churrasqueira e virando para não passar do ponto. É isso aí, Walter! Mas já voltamos! Bom, Du, prontíssimo? Com certeza, Walter! Que beleza, hein? Quer ver? Vamos nessa, Du? Vamos nessa! Eu vou nessa aqui. Viva! Viva! E nós estamos ficando por aqui, gente! Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Um grande abraço para o Ivaldo Lima, da cidade de Caruaru, Pernambuco, que não perde um programa pelo nosso canal no YouTube, Du. E também para os nossos amigos das cidades de Limeira e Tietê. Que acompanha toda a programação pelas apilhadas do SBT, VTV e TV Sorocaba. Gente, muita luz, muita paz! Fiquem com Deus! Viva! Viva! Viva!